Música Com o tema a saúde e sua relação com a alimentação saudável, a parcela da cozinha didática no espaço Casa da Ematerna Expo Agro Afubra visa sensibilizar e orientar os visitantes da feira quanto a importância da alimentação saudável. Uma das receitas apresentadas durante a feira foi o bolo salgado sem glúten e para acompanhar água saborizada, que nós vamos aprender agora. Música Com o objetivo de sensibilizar e orientar os visitantes da Expo Agro Afubra 2019 para a importância da alimentação saudável no controle e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o Espaço da Cozinha Didática da Emater, em três dias de evento, apresenta 11 oficinas com seis receitas nutritivas. A extensionista Lisandra Mergui vai preparar o bolo salgado sem glúten. A receita de hoje, além de valorizar os ingredientes dos alimentos da agricultura familiar, busca também apresentar uma alternativa para aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, vamos apresentar quais são os ingredientes. Este bolo, ele leva seis ovos. Como alternativa à farinha de trigo, nós apresentamos aqui o arroz, que pode ser utilizado de três formas. Como arroz cru, porém eu tenho que deixar no mínimo duas horas ele de molho na água. Eu posso utilizar o arroz cozido, quando eu tenho sobras. E posso também utilizar a farinha de arroz, que também a gente pode bater no liquidificador ou encontra-se pronta já no mercado. Para dar sabor e maior nutrição a este bolo, nós podemos utilizar o salame. O salame também pode ser substituído pelo guisado, ou sobras de carne bem picadinhas. Também utilizamos leite e queijo, que para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, têm a opção de utilizar leite e queijo sem lactose. Aqui nós temos, como ingrediente verde, temos os temperos verdes, que também... Hoje eu estou utilizando a salsa e a cebolinha, mas eu posso utilizar também outras alternativas, como orégano. Orégano tem orégano, que a gente produz também na propriedade rural. Nós temos as folhas da cenoura e outras folhas, folhagens verdes da horta. Ele te dá essa opção muito versátil, esse bolo, de estar utilizando, enriquecendo ele com aquilo que a gente tem disponível lá na nossa horta, na nossa propriedade. Acrescentando ainda, então, para finalizar, o fermento, um pouco de fermento e também um pouquinho de sal. Como o salame já tem sal, então a gente tem que procurar utilizar só uma pitadinha, em torno de 10 gramas de sal. Primeiramente, vamos bater, então, os ovos. O arroz cru, deixado de molho, esse arroz eu deixei de véspera, de molho, e bater bem, primeiramente, esses dois ingredientes. Estando bem batidos os ovos, então, vou acrescentar com o arroz, eu vou acrescentar o salame e bato novamente. Agora, uma batidinha rápida. Leite. E agora, então, o queijo. Bato novamente. Então, agora eu vou pegar um pouquinho de sal, lembrando que o salame, e muitas vezes as carnes que são reutilizadas, elas já têm sal. Então, procurar utilizar o mínimo de sal. Sal. Aqui, então, eu tenho ainda o verde, que neste caso aqui hoje eu tenho a salsa e a cebolinha. Vou utilizar a metade, porque a metade eu vou deixar para colocar por cima. E também um pouco de orégano. Esse orégano a gente também pode usar ele verde. E aí também já vou colocar o fermento, né? E agora eu finalizo, então, dando uma leve batida e já está pronto, então, para ser colocado na forma. Então, eu terminei de bater, só misturo, dá uma leve batida depois que eu coloquei o fermento em pó e a massa, ela fica um pouco líquida assim mesmo, tá? Agora eu coloco, então, dou uma salpicada com meus temperos verdes. Aqui a salsa, eu volto a dizer, e a cebolinha. E ainda deixo um pouquinho do salame para colocar em cima para dar aquele toquezinho. Agora eu levo ao forno, o forno deve estar pré-aquecido a 200 graus, né? E vou assar por 20 minutos e depois, mais 5 no final, eu ligo o dourador. E aí estará pronto o nosso bolo salgado sem glúten. Depois de 25 minutos, então, o nosso bolo está pronto para ser degustado. Essa receita foi pensada para apresentação pela importância nutricional que ela tem na nossa saúde. E quem pode nos confirmar isso é a nossa nutricionista da Emater, a Ana. Então, esse ano, na Expo Agrofumbra, a cozinha didática está trabalhando com alimentação e saúde. Então, a gente pensou em receitas práticas, receitas fáceis de serem reproduzidas em casa e que têm um valor nutricional agregado. Essa receita foi pensada principalmente para as pessoas que têm intolerância ao glúten ou mesmo a alergia ao glúten, para que elas possam consumir, então, com qualidade, um alimento diferente. Uma receita bem caseira, que é muito versátil, pode ser usado em vários tipos de proteína, o arroz de várias formas. Então, com aquilo que eu tenho em casa, eu posso fazer uma receita saudável, sim, sem comprometer a minha alimentação. E para acompanhar o bolo salgado sem glúten, nada melhor que uma bebida também natural e saudável. A extensionista Daniele Tienta vai preparar uma água saborizada. Isso aí! Nós vamos preparar uma água com sabor. Para esta água, nós vamos utilizar duas plantas medicinais, aromáticas e condimentares bem importantes. Aqui nós vamos utilizar o alecrim, cujo nome científico é o rosmarinos oficinalis. E também vamos utilizar a hortelã. Nós temos vários tipos de hortelã. Para esta receita, nós estamos utilizando a menta piperita ou hortelã pimenta. Também vamos utilizar a laranja e o limão. Neste caso, nós temos o limão taiti, mas nós podemos utilizar o limão comum ou o limão siciliano também para agregar sabor. O que nós vamos fazer é justamente uma água com sabor, introduzindo os princípios ativos das plantas alecrim e hortelã e agregando as frutas. Então nós vamos utilizar dois raminhos de alecrim, diretamente na nossa água, que já foi colocada aqui. Para esta receita, nós estamos utilizando dois litros e meio de água e vocês podem observar que ela já está com o gelo. O gelo é a gosto, mas ele é essencial para a absorção dos sabores também. Então nós vamos colocar os nossos raminhos de alecrim. Agora nós vamos inserir a hortelã, a nossa hortelã pimenta. Como ela tem também um sabor bem saliente, nós podemos utilizar cerca de três galhinhos ou 30 folhas. Nós vamos então tirar algumas folhas com a mão mesmo, de forma muito simples, e rasgando. Porque assim, o princípio ativo da planta, ele vai estar saindo de forma mais rápida e vai agregar mais sabor à nossa água. Depois de nós colocarmos as nossas plantas aqui então, já na água com o gelo, nós vamos acrescentar a laranja. Importante salientar que a diferença da água saborizada e do suco, é que no suco nós vamos espremer a fruta. Já na água saborizada, nós vamos simplesmente introduzi-la, para que ela vá soltando esse sabor aos poucos. Agora então, com a laranja cortada, nós vamos introduzi-la à água. Após a laranja então, nós vamos colocar o limão. Para esta receita, um ou dois limões. Muito importante para a imunidade, um importante antioxidante. Da mesma forma então, vamos introduzir o nosso limão. Então a nossa água saborizada está praticamente pronta, a primeira fase de preparo. Aqui nós estamos utilizando uma suqueira, mas em casa, na propriedade, você vai poder fazer utilizando uma jarra. Nós só precisamos deixar ela descansar um pouco. Então no mínimo, uma hora, já com todos os ingredientes, uma hora em geladeira, para depois poder servir. E a nossa água saborizada vai estar pronta então, para poder degustar esse sabor incrível das plantas medicinais e das nossas frutas. E acompanhada das extensionistas que prepararam essas duas receitas, chegou o momento mais esperado. A hora de provar o resultado. Muito bom! Bom mesmo! E você aí de casa, anotou a receita? Então faça e comprove também como é bom poder se alimentar saudavelmente. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E agora vamos às cartas recebidas. Mônica de Arruda nos escreveu pedindo receitas do programa. E essa outra carta vem de Adamantina, Estado de São Paulo. Antônia Ferreira é professora aposentada e telespectadora assídua do programa. E também nos pede para enviar receitas. A gente envia sim, pode deixar Mônica e Antônia. Muito obrigada pelas cartas e um abraço para vocês. E se você também quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.